Ahá! Olá, Bernaticos! Tudo bem com vocês? Hoje tem vídeo, tá? Tem uma resenhazinha de um produtinho maravilhoso, né? Que é a Black Mask, tá? Para remover os nossos cravinhos. Eu não tenho muito cravo no rosto, mas eu tenho cravo, tá bom? E eu venho usando essa máscara e eu amei o resultado que tá dando. Fala que deixa a pele super hidratada, aquela pele de veludo sensacional, né? E é uma máscara bem baratinha. Eita, tá ventando! Bem baratinha, né? Por isso que eu estou aqui com essa cara sem maquiagem pra vocês, sem nada, acabei de lavar o rosto, cabelo acabei de hidratar, então ele tá secando, né? E como eu vou seco aí nas cubas rotativas, eu resolvi logo vir fazer o vídeo pra vocês, passar a máscara, que enquanto a máscara tá agindo aí, eu tô secando o cabelo. Cabelo depois de mais ou menos umas seis lavadas, depois do Botox, ó como tá minha raiz, né? Ele ainda tá bem alinhadinho, bem bonitinho. E a máscara usada essa semana foi a Oro, da Natto Max. Vai ter resenha pra vocês. Mas a resenha aqui hoje é sobre outra coisinha, né? Mas antes de falar sobre ela, se inscreve no canal, deixa seu like aí, tá bom? Ativa esta bendita sineta. E não se esquece de me seguir no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão. Vamos lá falar um pouco da Black. Essa é a Black Mascar da Fenza. E como eu falei a vocês, produtos bem baratinhos, produto bem BBB, tá? Daquele que eu amo, que eu adoro. E eu tô gostando muito... Tá comprando esses produtos e usando também, porque os resultados são maravilhosos. Eu tenho uma série de produtos pra hoje, pra eu poder comprar, pra testar e vir trazer pra vocês. Só o seguinte é que eu não tô achando esses produtos aqui em Salvador. Os produtos que eu quero trazer pra vocês, tá? Então eu vou ter que comprar pela internet e vai demorar um pouquinho. Essa semana, eu já tinha usado essa máscara, né? Eu tinha usado um pacotinho que vende em loja de cosméticos. Eu acho que eu paguei R$2,00 num pacotinho desse. E resolvi comprar pra trazer pra vocês. Essa daqui é a Black Mascar, máscara negra facial com argila preta e arginina. Ela remove cravos, limpeza dos poros e oleosidade. Que é esta aqui, que é da Fenza. E eu paguei nesse tubinho de 50 gramas, eu paguei nele R$6,00, tá? R$5,99. Junto com ele, eu comprei esse creme facial. Que eu já vim testando há quase dois meses, mas eu comprei outro. Que eu paguei também o mesmo preço, R$5,99. Que esse aqui é o Vita C, tá? Ela revitaliza anti-irradicais livres e antioxidantes. Que é essa daqui, mas a resenha vai ser dessa daqui. Vamos lá. Bom, ela pede pra passar com o rosto limpo. Eu vou colocar a tiara no cabelo, que assim não impede muito de passar pra cá. E ela pede pra lavar com o rosto limpo. Pra lavar não, pra passar com o rosto limpo, né? E eu usei esse sabonete aqui. O Make Offs da Shines. Acho que é assim que se fala o nome. Eu tô amando muito usar esse sabonete. Quanto esse daqui, o Make Ute. Vai ter resenha dos dois pra vocês em breve aí no canal, tá? E eles são removedores de maquiagem, tá bom? Ele é pós-maquiagem. E tem um desse aqui, que é da Make Ute. Que é da Dermacream. Que ele é pré-maquiagem. Falta eu comprar ele, né? Eu tô usando o pré-maquiagem. Mas eu vou ver o meu rosto com esse daqui. E eu tô amando muito esse sabonete. Porque ele deixa a pele bem aveludada. Deixa uma sensação maravilhosa na pele. Mesmo sem no sabonete. E pra remover maquiagem, é sensacional. Vai ter resenha. Já laveu meu rosto. Vamos lá passar a máscara, né? É uma máscara negra. Como vocês podem ver. E eu vou distribuir por todo o rosto. Ela é uma máscara, assim, como eu posso dizer a vocês. Pegajosa, tá? Quando você vai passando. Que eu acho que também é mais pela proposta dela. Dela, né? Passa assim. E eu vou acelerar o vídeo, tá, gente? Amor! Amor! Vem cá! Tô bonita? Oh, caralho! Tô bonita! É doida! Oh! Bom, meninas, passei a máscara em todo o rosto, tá? E ela pede pra deixar 30 minutinhos, né? Como eu falei a vocês. Ela é um creme, um creme bem denso. Você vai passando, né? E você consegue espalhar normalmente, mesmo ele sendo denso. Vou ficar aqui com essa máscara linda e maravilhosa por mais ou menos uns 30 minutos. E depois eu vou enxaguar, retirar, vou vir aqui com vocês. Vou tirar a máscara porque ela fica parecendo uma pelezinha, tá? E esperar secar. E o que é que eu achei? O cheirinho dela. Não é um cheiro insuportável, fedorento, não. É um cheirinho bem agradável. E a sensação que você sente ela no rosto é uma sensação, assim, bem refrescante. Ela refresca, ela vai refrescando bem a pele, né? É a sensação que eu tô sentindo. E eu passei a máscara igual a minha cara. Olha, nem coordenação motora pra poder passar a máscara eu tenho. Imagine pra cortar cabelo dos outros. É porque quem me acompanha no Instagram viu como é que tá o cabelo da minha boneca de treino. Eu vou consertar essa parte aqui. Eu vou deixar mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou deixar assim mesmo. Vou esperar uns 30 minutos, tá? Que é pra máscara secar. E a gente vem conversar mais um pouquinho sobre essa maravilha, tá? Que é a Black Máscara da Fianza, tá? Até daqui a pouco. Uma hora depois. É super fácil de me retirar, tá? Ela sai com uma facilidade que você nem imagina. A sensação é... Eu tenho poucos cravos, tá? Como eu falei a vocês. Pouquíssimos cravos mesmo. E a sensação... Eita! É que você tá tirando fita do rosto. Mas a pele fica bem aveludada, tá? Não precisa mais lavar. Eu vou retirar toda a máscara com vocês. E é sensacional. Bom, retirou os cravinhos que eu tinha? Retirou, sim. Eu tenho bem pouco cravos, né? E eu faço esse tratamento no rosto, assim, uma vez na semana. Você vai retirando. Eu vou dar uma acelerada um pouco mais no vídeo. Pra vocês verem aí. Meninas, depois que eu retiro a máscara toda do rosto, tá? Eu vou revitalizar a pele, né? A gente vai passar um clime para poder revitalizar. Eu gosto dessa máscara porque uma outra que eu tenho aqui, Que é essa daqui da Mary Kay, né? Eu acho que eu nunca vi resenha no canal pra vocês dela. Ela é a máscara facial de limpeza profunda. Ela contém carvão ativado, tá? E essa aqui, depois que você passa ela, espera uns minutinhos. Você tem que retirar ela com água, né? Já essa aqui não. É só você tirar a pele, tá? E não precisa. O que foi que eu observei? Essa região daqui, que é onde a gente tem máscara vinho. Eu percebi que quando eu retirei, saiu mais, tá? E, geralmente, eu tenho mais aqui, assim. E aqui. E aqui. Eu não tenho, não sou um rosto, porque eu tenho bastante cravo. Né? Mas eu vi que melhorou bastante. Como eu falei pra vocês, eu já usei essa máscara, mas eu não só achei. Vi na loja. E achei interessante e resolvi trazer pra vocês, tá? Essa daqui, que é a black. E a minha veio bem cheinha. Algumas resenhas que eu assisti, disseram que a embalagem veio quase vazia. Já a minha não. A minha veio bastante cheia, né? E eu vou revitalizar a minha pele com essa vitamina C aqui, máscara. Também, da Fenza, tá? Gente, essa máscara aqui é super cheirosa. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha sobre ela, tá? E eu vou passar em todo o rosto, fazendo movimentos circulares, tá bom? E ela vai ajudar a deixar a pele também bem mais hidratada. Mas essa máscara da... A black, ela já deixa a pele super hidratada e bem aveludada, tá? Ela dá um toque de veludo na pele e eu gostei muito. Mas eu gosto de passar uma outra máscara por cima pra poder ajudar a hidratar mais. Eu acabei de retirar a máscara black e essa parte aqui ficou avermelhada. É assim mesmo, tá, gente? No meu caso, ela fica assim. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Vocês gostaram? Se gostou, não se esquece de compartilhar o vídeo, tá bom? Se inscrever no canal, dar like aí e ativar esta sineta. Se vocês querem ver mais vídeos assim, quer ver quais foram os produtos que eu tô comprando para pele, para maquiagem, deixa aqui nos comentários pra eu saber a opinião de vocês, tá? Deixa aqui. E se vocês já usaram a black da Fenza, também quero saber o que foi que vocês acharam dela. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!